Ali é bem isso. É óbvio que pode ter discordância, entende? Nós chegamos ao ponto de ter torcedor do Brasil que não defende o Rogério Zimmermann, como é que não tem que discordar? Que discorda da posição do lockdown ou não lockdown? Se o Rogério Zimmermann, que era pra ser unanimidade, não é unanimidade, não vai ser o lockdown que vai ser unanimidade.